E aí, rapaziada, beleza? Hoje eu vou falar sobre o Pintagol, tá? Me pedindo de falar, o inscrito me pedindo de fazer um vídeo falando sobre a alimentação do Pintagol, tá? É, cara, o Pintagol, ele é um híbrido, né? Todo mundo já sabe que ele é um híbrido de Pintacigo, cadáver o Belga. Só que o Pintagol, ele é criado mais como Belga do que como Pintacigo. Então, algumas coisas que eu vou citar aqui pra vocês aqui, pode ser... Então, rapaziada, vai depender muito da maneira que ele foi criado, da maneira que você cria ele. Tem como ele é o híbrido dos dois, o correto é que ele pegasse meio que o inscrito dos dois, tá? E a base é alimentar dos dois, tá? Mas isso não acontece da maneira que ele é criado. Às vezes acaba puxando mais pra um lado do que pra outro. Por exemplo, a alimentação do Pintacigo é bem grande, tá? Ele gosta de muita variação de país, tá? Ele gosta de inseto, gosta de ponto de árvore, tá? Você pode tá tentando experimentar isso na criação do seu Pintagol. Só que não é garantia de que ele pegue, não é garantia de que ele goste, tá? Mas você pode tentar, dá bastante pra isso pra ele, na mistura, tá? Agora, já o Belga, uma coisa que ele gosta muito da mistura de semente dele, tá? É o Anige, é uma coisa que ele pega também, a Senha, a Perila, ele pega também, o Pintacigo também pega. Então você pode tá tentando servir isso para o seu Pintagol, tá? Você tem que ir testando, cara. Ver o que que ele pega, o que que ele não gosta, entendeu? Você coloca a mistura lá. Eu aconselho, cara, você comprar uma mistura de Pintacilgo, colocar em um pote e colocar uma mistura de canaro Belga em outro pote. E de acordo com o que ele for comendo, e o que que ele for largando, você vê o que que ele gosta mais, entende? Aí assim você começa a trabalhar em cima da alimentação dele. Você mesmo formar a alimentação do seu, você mesmo formar a base da alimentação do seu, entendeu? Aí você começa a encaixar ali o que que tá agradando mais ele, o que que tá fogueando mais ele, entende? Isso aí você tem que trabalhar na sua ave, que vai, toda ave ela tem um costume diferente, entende? O inseto, você pode tentar, tá? Você pode tentar uma variação de inseto, de repente ele não pega em uma tenebra. Ou seja, se você oferecer um grilo ou um cupim, de repente desperte o interesse dele, tá? Às vezes, rapaziada, às vezes na... Se você insistir um pouco, tá? Em uma leja, você dá uma insistida um pouco ali, tentar sempre, aos poucos, dar um pouquinho pra ele todo dia de alguma coisa. Às vezes é de curiosidade, ele acaba pegando, tá? Outra coisa também, uma coisa que os dois têm em comum, eles gostam muito de folhagem, tá? Então o que que você pode tá dando pra eles? Vocês podem dar dando espinafre, couve, almeirão, tá? Que que tipo de verduras que é bom você dar pra eles? Verduras e legumes, é chuchu, você pode tá dando miru verde, pepino, giló, machixe, abobrinha, é... Vocês podem dar manga, é... Fruta, que tipo de fruta vocês podem tá dando pra ele, tá? Fruta, cara, o meu Bell aqui em casa, tá? Ele é meio enjoado com fruta, ele não pega muita fruta, não. O que ele gosta muito mesmo é maçã. Agora o restante das frutas, ele é meio que, né? Aí depende da criação do seu. Você pode tá dando uma avaliação de fruta, de repente ele pega, de repente não, tá? É... Ou talvez o que o seu Pintagol acabe comendo bastante realmente seja maçã ou até mesmo a banana. Agora o restante eu não garanto muito, não. Então, ó, manga, o meu pega, de repente você pode tá dando pro seu Pintagol aí, de repente o seu... O seu Pintagol pega em manga, tá? E também tem, rapaziada, farinhada, tá? Como o Pintacil, ele tem uma variação de alimentar a alimentação dele com um inseto. E ele é um híbrido dos dois. É interessante que você mantenha uma proteína no seu Pintagol. Na verdade, pra todas as... Pra todos os pássaros, cara, é interessante você dar, assim, uma proteína animal, tá? Mas às vezes é mais importante pra uma ave que come inseto do que uma outra que não coma, entende? Mas pro seu Pintagol é interessante você comprar uma farinhada e você ver ali na mistura. Tem uma farinhada pra tico-tico, tá? Que o meu canal pega, o meu canal aqui pega muito bem. Você pode tá tentando dar pra ele, tá? Tem amendoim, tem varinha de bilhoca, tem tudo misturando essa farinhada. Só não lembro o nome agora. É uma farinhada pra tico-tico. Você pode tá fornecendo pro seu Pintagol também, tá? Que essa farinhada esquenta e também tem bastante proteína na mistura dela, tá? Vai ajudar bastante aí na sua ave também, tá? Vai depender da sua ave e do seu manejo. De repente a sua ave não gosta dessa farinhada. Ou você pode tá dando uma farinhada, é... Papa de ovo, tá? Aquela famosa farinhada papa de ovo, tá? A gente tem bastante proteína também, ela é muito boa. Ajuda a esquentar a sua ave também, tá? Uma ração estrusada, você pode também começar a acostumar ele a pegar uma ração estrusada. Aí depende da... Independente da marca, cara. Você vê a marca que você preferir aí. Tem que ser alguns que de primeira não vai pegar a ração, tá? Depende do seu manejo, se você já acostumou ele a pegar ou não. Aqui o meu canal aqui, o mais que eu tentei acostumar ele, ele não é muito chegado em ração estrusada, não, tá? Ele prefere mesmo a semente. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, é... Comenta, compartilha aí pra ajudar o canal. Valeu, falou e agora... Dá like! Essa era, dá like, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.